O nosso oponente é forte, vencer é difícil, quando você sente que a tarefa está tão difícil que você quer correr, você precisa pensar sobre como foi que você chegou aqui. Se qualificamos, vamos estar em frente contra a maior equipe de dança do mundo. Nós nunca dançamos no mesmo time. Uma febre mundial. Não somos tão diferentes, por tudo, porque somos ambos nós mesmos, apenas quando estamos dançando. Um novo desafio. Seguro, 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 seguro. Ela dança, eu danço seis. Quinta, dia 25, 10 da noite, no Telecine Premium. Tchau. Tchau. Tchau.